Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao YouTube da Calbi, hoje diretamente da minha varanda, porque aqui vai rolar um projetinho super especial. Vou mostrar para vocês como a gente pode transformar as funções de um objeto em várias outras coisas. Isso mesmo, eu vou pegar um porta-retrato aqui em casa e vou mostrar para vocês como a gente pode fazer quatro objetos decorativos diferentes com esse porta-retrato. E aí, estão prontos? Vem comigo! Bom, este aqui é o porta-retrato. Olha só, ele vem assim, é como se fosse um quadro. Ele é super bonito, minha prima que me deu, todo modernão, num tom rosé gold. E ele vem com o vidro, né? Duas peças de vidro e com essas pecinhas de silicone para você encaixar no porta-retrato. Então, a primeira função é o porta-retrato, propriamente dito, que eu vou colocar aqui uma foto e vou encaixar no porta-retrato. Olha só, eu prendo essas pecinhas aqui, para ele não mexer. E aqui, eu tenho o meu porta-retrato para enfeitar a minha mesa. Lindo, né? É a primeira função que a gente pode dar para ele. Outra função para este porta-retrato é a gente torná-lo num quadro. Então, eu vou tirar a minha foto e vou fechar aqui, juntar os dois pedaços de vidro, encaixar aqui o porta-retrato. Vou prender aqui as pecinhas, certo? Então, o vidro está bem fixo. E aí, eu vou escrever um recado. Posso pegar uma caneta permanente ou essa aqui, olha, o marcador de vidro, mais conhecido como giz líquido. Então, eu posso escrever aqui nesse vidro e depois você pode só passar um paninho com álcool que ele sai. Então, eu vou usar aqui para escrever. De repente, que tal aproveitar que o dia das mães está chegando e escrever um recado para a mãe? Olha que lindo que fica. Agora, é só esperar secar e colocar para decorar. Na sua parede, você pode colocar, de repente, com um ganchinho aqui ou deixar apoiado na mesa. E o mais legal é, depois que você usou, é só borrifar um pouquinho de álcool, passar um paninho e olha como ele sai fácil. E aí, você pode escrever a mensagem que você quiser, sempre que quiser, nesse vidro e usá-lo para outra coisa também. O legal desse porta-retrato ou qualquer outro quadro ou moldura que você tiver por aí é que você pode usar a superfície dele como material de apoio, como uma superfície de apoio. Então, o que acontece? Esse quadro aqui, olha esse porta-retrato, ele possui uma certa altura e ele fica fixo se eu colocá-lo aqui em cima da mesa, por exemplo. Então, eu posso usar essa superfície aqui como uma bandeja. vou colocar aqui, olha, algumas xícaras, uma florzinha com os potinhos e posso levar à mesa e servir o meu café aqui. deixar como apoio, olha que bonito e super diferente que ele fica. E aí, olha, vamos lá. E aí, olha, vamos lá. E aí, olha, vamos lá. E olha que fofa fica a composição do ambiente de café. Coloquei outras xicrinhas aqui com um guardanapo, uma casinha. E olha que lindo. Vira uma bandeja e a gente nem fala que era um porta-retrato, né? E posso usar também essa superfície de apoio como boleira. Por que não usar aqui, olha, colocar uma tortinha superfofa e servir um bolo, um chá da tarde para os meus convidados, por exemplo. Olha que fofura que fica essa boleira para servir de centro de mesa e de apoio para essa tortinha. E rapidinho, olha, vamos lá. e rapidinho, temos uma festa em casa. Olha que fofura, com uma tortinha de morango, um pratinho de apoio, a espátula e os garfinhos. Lindo para fazer uma festinha, uma recepção rápida em casa, né? Olha que linda que ficou como boleira. Vocês viram que com um único objeto dá para fazer um monte de coisa legal em casa. Então, vale a pena dar uma olhadinha mais de perto com o que você tem aí para poder transformar para várias ocasiões diferentes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui seu comentário, seu like e até a próxima. Beijo, tchau!